Amigos, eu teria uma pergunta para fazer ao técnico Eduardo Cudê, ao técnico Celta de Vigo, que esteve há bem pouco tempo no Internacional, foi muito saudado por todos, como um catedrático do futebol, e sobre a conceituação deste treinador, o consequente desprestígio aos treinadores brasileiros. Mas a negação a todas as qualidades que se atribui ao técnico Eduardo Cudê, mesmo sem vitórias, é considerado por alguns como atraso. Ora, atraso é não conceder a quem chega com títulos e com currículo, consegue fazer das equipes aqui no Brasil, boas equipes de futebol e conquistando títulos importantes. Bem, mas esta é uma outra discussão, que eu apenas dei uma estocada nos catedráticos. Mas antes de revelar a pergunta que eu gostaria de fazer ao técnico Eduardo Cudê, eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, participa do nosso canal, vem para cá, traga a tua opinião para o nosso canal. Ela é sempre muito importante. Você deve compartilhar o canal com seus amigos. Tem escreve. Eu espero por você. Eu sou o Darcy Filho. Bem, o técnico Eduardo Cudê, enquanto esteve no Internacional e chegou com todo o prestígio, podendo contratar todos os jogadores que desejava, fez indicações, trouxe o seu principal jogador, que além de jogar, era também os seus olhos no vestiário do Internacional, o Musto. É, ele além de atleta, era os olhos do treinador, era o homem da confiança, era aquele capaz de dizer, olha, no vestiário está acontecendo isto e aquilo em teu prejuízo, vai lá e resolve. Esta era a principal função do Musto no Internacional. Muito mais do que jogar. Vocês perceberam? Tanto é que quando o treinador foi embora, ele também foi. Bem, mas eu, o Eduardo Cudê, ao longo do tempo, dizia que os gramados eram ruins, que o vento, que a bola, que a chuva, que a distância, que o aeroporto, que era curto o grupo de atletas para o trabalho. Esta, o grupo curto, foi a gota d'água, porque aí ele provocou os jogadores do Internacional, ele constrangeu os jogadores do Internacional. E, a partir daí, você sabe como é que é jogador de futebol. Jogador de futebol, quando percebe que, na linguagem deles, o técnico é traíra, eles, evidentemente, começam a tomar todas as precauções com esse treinador. E o Internacional entrou em declínio com o Eduardo Cudê, lembram? E aí ele, como é um homem vivido, malandro, foi jogador de futebol, conhecedor do vestiário, tirou o time de campo, arrumou uma proposta e foi para o Celta de Vigo. E aí, como todos sabemos, veio o Abel. Claro que hoje o Celta de Vigo tem torcedores aqui em Porto Alegre, tem torcedores. Como tem também quem torça contra o Celta de Vigo. Não estão preocupados em saber sobre as qualidades do treinador, como eu vou colocar agora para vocês o seguinte. Por exemplo, a pergunta que eu faria ao Eduardo Cudê era a seguinte. Chegaria, aliás, não deveria ser eu a fazer essa pergunta. Pediria a alguém que, na Espanha, perguntasse para ele, colocasse para ele os seguintes nomes. Você conhece Caio? Você conhece Yuri? Você conhece Praxedes? Você conhece Peglov? Você conhece Lucas Ribeiro? Aí tem cinco nomes. Todos os nomes que o Abel Braga deu vez, deu voz, deu oportunidade no grupo principal do Internacional. E estão aí alguns titulares absolutos, outros chegando e colaborando em todos os jogos e de forma decisiva. Goiadores, o Yuri, o Caio, o Praxedes, goiadores. Será que o Eduardo Cudê viu esses meninos trabalharem na base do Internacional? Será que o auxiliar técnico do Eduardo Cudê olhou para eles? O que aconteceu que, a partir da saída do Eduardo Cudê, esses meninos tiveram oportunidade e passaram a jogar bem? Eu não acredito que o argentino não tivesse visto os seus olheiros, não tivesse visto as movimentações desses garotos nas categorias de base. Ou na equipe de transição, seja lá a equipe que for de reservas, não consigo entender isso, porque o Abel chegou e olhou e disse não, esse eu quero, esse eu quero, aquele eu quero, e botou para jogar. E o resultado está aí. O grupo do Internacional não é curto. E o Internacional está a um jogo da liderança do Campeonato Brasileiro sem que o líder tenha jogos a menos do que o Internacional. Os dois têm o mesmo número de jogos. Esta também é uma outra diferença. O Cudê esteve na liderança do Campeonato Brasileiro enquanto o São Paulo tinha, pelo menos, quatro jogos atrás. Quatro jogos por cumprir no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo já começou o Campeonato Brasileiro em seu primeiro turno devendo um jogo, aquele do Goiás, que não pôde sair por causa da pandemia, lembram? Pois é, esta é a perguntinha. Será que o Cudê sabe quem são? Caio, Yuri, Prachedes, Pegloff, Lucas Ribeiro? Olha, eu acredito que ele não sabe. E vocês? Um abraço.